Círculo Carvalho Eu sinto a falta do seu beijo, eu sinto a falta do seu corpo, eu sei que caso você não está, quando eu olho a sua copa, começo a chorar, se ainda me ama, me sinto orgulho de me encontrar, eu olho a sua copa e começo a chorar, porque eu não consigo te esquecer. Não me abandone, a vida não faz sentido se você é aqui, sem o seu amor eu não vou resistir, são 24 horas mais apaixonado. Círculo Carvalho Eu sinto a falta do seu corpo, eu sei que caso você não está, quando eu olho a sua copa, começo a chorar, se ainda me ama, me sinto orgulho de me encontrar, eu olho a sua copa e começo a chorar, Porque eu não consigo te esquecer. Não me abandone, a vida não faz sentido se você é aqui, sem o seu amor eu não vou resistir, são 24 horas mais apaixonado. São 24 horas mais apaixonado. São 24 horas mais apaixonado. São 25 horas mais apaixonado. São 24 horas mais apaixonado. Mas você não quis me ouvir Você não quis me escutar Tudo que eu tinha pra falar E agora está aí Você não quis me escutar Tudo que eu tinha pra falar E agora está aí Não vou mais chorar Porque só me fez sofrer Não te quero mais E se tenta me entender Não vou mais chorar Porque só me fez sofrer Não te quero mais E se tenta me entender Vou mandar um alô pra galera Que faz a panta GRC Especialmente a Fice Araújo E Gilvan Aquele abraço Tanto que eu te falei Mas você não quis me ouvir Você não quis me escutar Tudo que eu tinha pra falar E agora está aí Você não quis me escutar Tudo que eu tinha pra falar E agora está aí E agora está aí Não vou mais chorar Porque só me fez sofrer Não te quero mais Você tenta me entender Você tenta me entender Não vou mais chorar Eu vou mais lhe E agora está aí Eu vou mais lhe E agora está aí Eu vou mais lhe É por muito prazer que eu convido o meu grande amigo Cintônio Carvalho Pra cantar comigo mais uma vez, é por você Cintônio Logo amigo C.C. Araújo, vamos fazer forró pra galera Esse forró é arrochado, desde o começo até o fim Esse forró é arrochado, desde o começo até o fim Fala perto da madrugada, a galera é animada Não tem hora pra parar Não é parada, pelo menos uma hora Uma gelada pra poder começar Quando começa a galera animada Toda rapaziada pra poder se rebolar Rebola, rebola, rebola a lourinha Requebra, requebra, requebra a moreninha Rebola a lourinha E agora eu quero ver a moreninha A moreninha vai dançando pra você Rebola, rebola, rebola a lourinha Requebra, requebra, requebra a moreninha Rebola a lourinha E agora eu quero ver a moreninha A moreninha vai dançando pra você Esse forró é arrochado, desde o começo até o fim Esse forró é arrochado, desde o começo até o fim Fala perto da madrugada, a galera é animada Não tem hora pra parar Não é parada, pelo menos uma hora Uma gelada pra poder começar Quando começa a galera animada Toda rapaziada pra poder se rebolar Rebola, rebola, rebola a lourinha Requebra, requebra, requebra a moreninha Rebola a lourinha E agora eu quero ver a lourinha A moreninha vai dançando pra você Rebola, rebola, rebola a lourinha Requebra, requebra, requebra a moreninha Rebola a lourinha E agora eu quero ver a lourinha A moreninha vai dançando pra você Vem massa! É com muito prazer que eu convido meu grande amigo Citônio Carvalho Pra cantar comigo É com você, Citônio Eu juro que eu fiz tudo por você Eu sou do prazer dar o meu amor Mas esse seu amor me faz sofrer Meu amor, sonhei com você Meu amor, onde você está? Eu juro que eu fiz tudo por você Meu amor, preciso te encontrar Meu amor, eu sonhei com você Meu amor, eu amo você É com você É com você, Ciaraújo Deixa comigo, Citônio Que hoje eu tô no clima da galera Vem massa! Eu juro que eu fiz tudo por você Vem massa! Fiz tudo pra te dar o meu amor Vem massa! Vem massa! Eu sou do prazer dar o meu amor Eu sou do prazer dar o meu amor Meu amor Meu amor, onde você está? Meu amor, preciso te encontrar Meu amor, eu sonhei com você Meu amor, eu amo 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 você Ei massa, Ciciaraújo e Gilmã No clima da galera Detona Márcia Regueira Agora eu vou convidar meu amigo Citônio Carvalho do Forró Moleque Bom Pra cantar comigo É com você, Citônio É isso aí, Ciciaraújo É um prazer estar cantando com vocês Mais uma vez Meu amor, vou te dar meu coração Por favor, não me deixe nessa solidão Por favor, não me deixe nessa solidão Meu amor, vou te dar meu coração Por favor, não me deixe nessa solidão Eu vou te dar meu coração pra você me amar Você fica me traindo com o seu olhar Tudo nesse mundo pra amar você E você chega me dizendo que não quer me ver Eu quero te amar, sou louco por você Você amusa dos meus sonhos, ela é do meu prazer Eu vou te conquistar, sou louco por você toda noite, não, não, só quero amar você Meu amor, vou te dar meu coração Por favor, não me deixe nessa solidão Meu amor, vou te dar meu coração Por favor, não me deixe nessa solidão Meu amor, vou te dar meu coração Por favor, não me deixe nessa solidão Meu amor, vou te dar meu coração Por favor, não me deixe nessa solidão Eu vou te dar meu coração pra você me amar Você fica me traindo com o seu olhar Tudo nesse mundo pra amar você E você chega me dizendo que não quer me ver Eu quero te amar, sou louco por você Você amusa dos meus sonhos, ela é do meu prazer Eu vou te conquistar, sou louco por você toda noite, não, só quero amar você Meu amor, vou te dar meu coração Por favor, não me deixe nessa solidão Meu amor, vou te dar meu coração Por favor, não me deixe nessa solidão Eu vou te dar meu coração pra você me amar Meu amor, vou te dar meu coração Por favor, não me deixe nessa solidão Tente ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tem aqui? Me falar como é que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa E cantar o pé assim da sua boca e não poder Veja lá, se um dia você me chamar Nós vamos estar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então só me sabe esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito de tanto te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito de tanto te amo Esse dia você me chamar Vai conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então só me sabe esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito de tanto te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito de tanto te amo Oi, com meu peito de tanto te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito de tanto te amo 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 Oi, com meu peito de tanto te amo